Olá, tudo bem? Aqui é o Sensei Marcos Vinicius, do projeto Talento do Tatame, da Firjan SESI Petrópolis. Hoje a gente vai fazer uns movimentos para melhorar o repertório motor a partir de saltos, tá? Vários tipos de saltos com equilíbrio, tudo bem? Eu peguei esses dois bambolês aqui, no caso de não ter dois bambolês não tem problema nenhum. Olha só, nós vamos marcar, quem quiser com dois, pode fazer uns risquinhos no chão, círculos no chão, também vai funcionar muito bem, tá? Então, vou deixar os bambolês aqui só para vocês visualizarem melhor o movimento. A gente vai começar abrindo e fechando os pés dentro e fora do bambolê, ó. Um minuto de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Um minuto, sem parar, direto, abre e fecha. Quando terminar o minuto, descansa uns 20, 30 segundos, recupera o fôlego, que a gente vai fazer mais saltos, tá? Agora para frente e para trás, dentro e fora, ó. Ó, dentro e fora, dentro e fora. Um minuto, da frente e para trás. Um minuto, relevo. Terminou esse um minuto, recupera 20 segundos, 30 segundos, o tempo que for preciso. E a gente vai fazer o seguinte, ó. De um bambolê para o outro, de um círculo para o outro, pode aumentar a distância ou diminuir, de acordo com a capacidade de vocês, tá? A gente vai fazer cinco pulinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Quando terminar o quinto, dá um pulo para o outro. E faz um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um para o outro. Tudo bem? Beleza. O último. Tchumpa é só. Saci pererê. Um, dois, três, quatro, cinco. Ainda no equilíbrio. Pega o bambolê. Passa pelo seu corpo. Bota ele no chão. Troca a perna. Um, dois, três, quatro, cinco. Equilíbrio. Pega o bambolê. Passa pelo corpo. Troca a perna. Isso cinco vezes para cada perna. Ah, sensei. E agora? E quem não tem bambolê? Não tem problema. Eu já deixei aqui minha faixa adaptada. Com o nozinho na ponta. Vou fazer um círculo com ela. E vou fazer o mesmo movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Equilíbrio. Pego. Passo pelo corpo. E boto no chão. Troca a perna. Um, dois, três, quatro, cinco. É um equilíbrio. Passo ela. E boto no chão de novo. Cinco vezes para cada perna. Tá bom? Beijão para vocês. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.